Luiz Antônio da Costa, boa noite, por gentileza, o Luiz disse que ouviu você falar em um podcast artistas geniais e gênios, sim. Teríamos no Brasil gênios? Se sim, poderia citar alguns? Gênio no Brasil? Não. Obrigado. E o Rogério Skylab, você gosta do trabalho dele? Gosto. Bem divertido. Cara, o mais próximo que o Brasil já teve de ter um gênio musical no Brasil foi Vila Lobos. O mais próximo. E gosto, sim, do trabalho do Rogério Skylab. Rogério Skylab tem um disco de samba que é muito bom, cara.